Volto agora aqui com o meu xará Douglas Fernandes, na tela do Oglão, volto com o Douglas Fernandes porque o doutor ali estava tentando explicar pra gente o que que estava, o que que acontece na cabeça desse homem. Inclusive eu tinha perguntado, né doutor, tem justificativa? Não tem justificativa, mas qual que é o perfil desse bandido? Exatamente Douglas, olha só, você me perguntou a respeito de um possível gatilho que possa ter ocorrido naquele momento e aí nesse caso desencadeado todos esses atos. Os crimes de uma maneira geral, eles ocorrem frente a um despertar de um gatilho mesmo, então nesse caso a pessoa já tem características, né, que é uma agressividade alta, uma dificuldade de lidar com frustração, né, uma ausência de culpa, uma ausência de remorso. Frente a uma situação que causa ali um desagrado, uma situação que causa ali uma frustração, essa pessoa ela acaba por depositar ali naquele momento, né, toda a sua raiva como um mecanismo de resolver a situação. Nesse caso, a empatia, a culpa, o remorso, o arrependimento não consegue, né, se manifestar ali a fim de impedir que ele faça, né, esse ato, porque ele não está pensando na vítima, ele está pensando na forma como ele vai resolver o problema. Agora, doutor Leonardo, uma questão, neste momento mais de 70 policiais no encalce do Anderson, corre o risco dele cometer novos crimes diante dessa fuga? Sim, acredito que sim. Na medida que ele se vê impedido de fazer deslocamento ou de ter o sucesso que ele acha, né, que vai ter empreendendo essa fuga, pessoas que possam cruzar o caminho dele, ele possa vir a vitimar essas pessoas, com certeza. É igual um rato acuado, né, doutor? É igual um rato quando está acuado. Exatamente. Numa situação de perigo, né, o ser humano, ele tem duas opções, ou ele enfrenta ou ele foge. Ele está fugindo, mas na hora que se sentir acuado, a possibilidade de vir a ter aí uma reação violenta frente às forças policiais é alta. Uma questão também que chama a atenção, que as pessoas até questionam a gente, por que ele matou a criança? Bom, nesse caso, né, o fato de matar a criança ali naquele momento, não representa, de fato, ali um remorso, não representa uma culpa, não há ali um motivo para preservar a vida da criança. A criança, ela apenas passa a ser um objeto, como foi ali também, né, essa mulher. Quer dizer, o fato de ser criança, não há uma diferenciação, né, não há uma diferenciação. Agora, é preciso, né, no caso aí, avaliar ele, entender essa motivação, porque pode matar a criança ali naquele momento, simplesmente porque ela estava na hora errada, né, e no local errado. Doutor, agora uma outra questão. O trabalho da perícia é fundamental para o resultado do trabalho de vocês? Com certeza, né, os levantamentos periciais a ser feitos por peritos criminais da polícia científica no local do crime, Assim como, posteriormente, os médicos legistas da polícia científica, quando vão fazer aí o exame necroscópico, ele vai mostrar toda a dinâmica, o modo desoperante, como essa pessoa executou, né, a prática criminal. Nesse caso, analisando esses documentos periciais, é possível a gente verificar ali naquele momento, né, como que ele organizou, como que ele elegeu os meios para poder produzir esse crime. E há também a possibilidade até de poder indicar se ele estava ou não em um surto psicológico a partir da forma como ele cometeu o crime. Isso que eu queria perguntar novamente, Branquinho, se você tiver outra pergunta, é o seguinte, para o pessoal de casa entender qual o trabalho do psicólogo forense em todo esse processo, porque, lógico, ele se preso vai ter aí uma defesa. É justamente para contestar qualquer tipo de defesa e lógica. É, nesse caso, o trabalho da psicologia forense e também da psiquiatria forense, ele vem a analisar o perfil dessa pessoa no momento em que ele cometeu esses atos. Porque a lei garante, nesse caso, né, a possibilidade dele ser isento da pena caso ele esteja em surto, caso ele não tenha plena capacidade de entender o que ele fez naquele momento. Aí o psicólogo forense e o psiquiatra forense, eles vão fazer uma análise a fim de verificar a sanidade mental dele no cometimento do ato.